Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês querem pagar de quebra, não é que é vaso ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai! Sangue! Sangue! Muito boa noite pra geral, na moral, quem puder fica a mão pra cima, vem assim ó Eu vou contar a história do Kenai Veio do Rio de Janeiro, meio fugido Só que cê tá ligado mano, veio sem pai Enquanto eu vou fazendo meu mano, continuo no improviso ó Olha como eu faço, vou matando esse cabaço dentro do traço Já vou conquistando meu espaço Espaço do que eu retiro, dou tiro na sua cara Pois você não se prepara, sua rima não é rara Só vou testando o flow, com as ideias na mente Fazendo o freestyle, que é efervescente Que vem da mente, vai pra fora, pra fora, pra mente E quando vai pra fora, toca em MC que é prepotente Cê não entendeu? É muito flow que eu abuso E é claro que eu abuso do bagulho, eu até uso Eu vim sem pai, não me criou É um erro do ser humano, mas eu tenho um filho de um ano E do meu eu tô cuidando Aí, diferente do que ele fez Mas ele já se redimiu, amigo Ele não é freguês Tava lá em Goianazes, ajudando meu coroa Ele não me ajudou, mas eu sou uma boa pessoa Aí, pra ver como é que eu não sou um cara bosta Quando ele precisou, amigo, eu não virei as costas Aí, eu tava sempre perto, sempre ajudando Apoiando, elaborando e planejando uns planos bons Sempre mantendo meu som Fazendo meu freestyle e mantendo minha função Mas, amigo, acho que estou enamorado Porém, só não sei lá Mas ela tenta, vai rimando a decapela Mas você tá tentando acompanhar com esse flow Mas quando se trata de levada Você não me acompanhou Qual foi, irmão? Se tratando de levada, rimando na gringa Este olho não tá me acompanhando Olá! Parabéns com ele Barulho para as irmãs que é alícia! Que dói! Ooooooooooh! Falou então, espinhosa Vai! Sou pra nós! Carmeão! Eu quero! Eu quero! Quero faz fazer por circunstاء! Corte! Oh! 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 Aparir japonês! Aí! Êêêêêê! Olha só, presta atenção que eu nem me irrito Visitou o barbe-shop do Rafinha e cê ficou até mais bonito Porque essa situação tava precária Cê sabe, mano, que eu vou te mandar pra funerária Mas calma que eu não causo intriga na funerária São quatro cachorros, um pra ele, um pra cada peito e outro pra barriga O bagulho que é louco, ele passa supor que eu quero muito, mas me contento com pouco Aí, só um bagulho que eu falo pra tu Quem lembra da minha última batalha com o dedo, ele se ainda girou o dedo do próprio cu? Olha só, amigo, irmão, no freestyle sabe que você não tem compreensão Eu tava zoando, amigo, e eu sou freestyleiro Eu também falo pra você qual foi da tua maconha Eu não quis falar do seu filho sem saída Que com um ano de idade é mais homem que você foi toda a sua vida Essa que é a parada, levada que eu aplico Meu mano, que eu vou fazendo zica, mano, igual zico Cê sabe que você é uma vagabunda Venho com fogo, cabrão, pois a pimenta malagueta tá na sua bunda Pois esse cara não é barrada Cabrão, tô fazendo sol aqui nessa levada Piano eu vou tocando, cê sabe que eu vou improvisando Vou fazendo a minha levada, meu mano, que nem no ego Piano eu vou tocando, agora eu vou improvisando Tipo dó, pois enxergue essa visão mesmo sendo cego Cê não entendeu? Essa parada sem pó Fui no Rafinha e fiquei um pouquinho melhor Apoi! Aí família, é o seguinte Aproveitamos o gancho Pra quem não conhece o Rafinha É o patrocinador oficial da Batalha da Aldeia Ele corta o cabelo de todo mundo lá da batalha Certo, mano? Fortalece a quebrada Pra caralho Ele sempre não tá ali na minha careca aqui, certo, mano? É gola, filha! Porra! E a promoção é 15 Se falar que chegou lá por causa da batalha Tá 10, certo? Então vamo lá! Olha o merchandise, moleque! Logo no terceiro! E Bob tá lá em cima! Vai, porra! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! E, 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 o! Se negatinho no meu papo, um papo bolado Então falo pra tu, ele pediu a pizza de peperoni A calabresa, ele escondeu no cu Ai, o sábio no guia, muito louco, meu mano Você quer gastar logo comigo Vou tentar bater de frente na rima, mas você se atropela Agora você se fudido Cê sabe o que eu vou fazer no meu foco e eu mando legada Calabreca, cê botou na boca, por isso que seu fã saiu todo errado Cê tá legal! Não mano, cê sabe que eu faço a minha sessão É o fã, é a torre de papel Que tem o erro de discrição Tá ligado mano, que agora eu vou matar esse cara porque ele é um animal Ele tá tentando fazer risco de forma, sabe que mano, pra mim ele não passa de moçal Olha só, eu vou falar pra esse cara que eu sou da época do Orkut Ele chegou pro atendente, falou, quer a pizza, e quer que eu te chute? Não entendi nada, você tá ligado meu mano, que agora eu vou, mandaram aqui na levada Você sabe, meu mano, aqui você não concorda Você pediu uma pizza, mas sei que você pediu o ovo, gozo na borda Falou nada com nada, se não manjar de gastação, não entra na levada Tá ligado que é muito louco, agora que eu falo pra tu Pediu a pizza de peperoni e falou, acompanha com o cato, piru De novo meu mano, essa pizza, você tá ligado de agora, eu vou fazer o que sai a sua zika Você sabe que agora eu mantenho a minha inteligência Poderia entrar na gastação de novo, mas sou ser humano, mostrei minha homo sapiência Mas tu mesmo sou homossexualidade, eu não sou preconceituoso Mas eu faço rap de verdade, o bagulho que é muito louco, eu também tenho um freestyle diferente Agora não chora que abriu na gastação, bota o nome porque quis, então não morre inocente Boteu o nome porque quis, o nome o lc pois, e você que mordeu a maçã e deu pro adão depois Essa aqui foi a parada, o meu mano aqui não nega, ele deu pro maçã e ainda deu o trago na eva Ai papai, ai papai, ai papai E aí, isso tá ligado né Foi um batalhão, viado Então vamos lá Quem começou foi esse né Barulho para as rimas do Kenae Alicê Kenae, próxima fase, palmas pro Alicê, família